Olá, tudo bem com você? Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Olá, tudo bem com você? A Karina do Projeto Pai Resgatando Vidas acaba de fugir do projeto. Segundo o diretor do projeto, houve uma doação no valor de 50 reais para Karina, e depois que ela recebeu essa doação a Karina ficou insistindo para pegar o dinheiro. E depois de muita insistência da Karina foi passado para ela, e dessa hora em diante a Karina saiu dizendo que ia fazer compras. Mas até o momento ela não apareceu no projeto Pai Resgatando Vidas, tudo indica que a Karina teve mais uma recaída, foi desde ontem que ela já estava com abstinência. Segundo o pessoal do projeto, ontem ela tentou pular o muro do projeto para fugir, a recomendação era que não desse dinheiro para nenhum dos internos do projeto Pai Resgatando Vidas. Para que não acontecesse o que aconteceu com a Karina, o pessoal do projeto não sabe sequer para qual lugar a Karina foi, até mais. Logo mais, voltamos com mais atualização sobre esse caso.